Satisfação é ter a Cristo Não há melhor prazer já visto Sou de Jesus e agora eu sinto Satisfação sem fim Satisfação renova a vida Eu com Jesus em alegria Sigo cantando a melodia Satisfação sem fim Sem paz real Sem gozo na aflição Achei o segredo É Cristo no coração Satisfação é não ter medo Pois meu Jesus virá bem cedo Logo em glória eu hei de vê-lo Satisfação sem fim Música A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL Música 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 E o Seu será de glórias para mim. Pensa em ser de balde a oração, E que se ouvidou de Ti, Jesus. Olha além do sol e vê dos salvos a mansão, O céu responde a Tua oração. Ouve o céu a Tua oração, Não esquece Ele a petição. Não há lei, com Cristo falarás, Então Jesus resposta te dará. Mesmo que não ouças qual Jacó, Anjos mil falarem há de só, Crê que Jesus Cristo liga a terra com o céu, E ouve do Seu trono o robo Teu. Ouve o céu a Tua oração, Não esquece Ele a petição. Não há lei, com Cristo falarás, Então Jesus resposta te dará. Ele atenta a cada oração, Nada escapa a sua atenção, Vela qual pastor o Seu rebanho com amor, Percebe ainda o mínimo clamor. Ouve o céu a Tua oração, Não esquece Ele a petição. Não há lei, com Cristo falarás, Então Jesus resposta te dará. Noite azul, seu serenho, Num barco pequeno, Vou deslizando no mar, A brancura da lua, Nas águas flutua, Numa beleza sem par. De longe parece ouvir-se uma prece, No vento, nas ondas, Da espuma que em pé. Emoldura o caminho, Que passa o barquinho, Seguindo as estrelas, Que eu guiando o céu. Mas em dado momento, Transforma-se o vento, Cessa da lua ao clarão, E o mar tão bravio, É um desafio, Ao barco sem direção. Com voz de lamento, Do meu pensamento, Orei ao meu mestre, Confessem igual. E voltou a bonança, Vitória se alcança, Olhando pra Cristo, O eterno fanal. Ao ver despertar, Refugente a luzir, A aurora no azul do infinito. Erguendo-se vai, A luz matinal, Radiante e singular. E sob o clarão, O astro rei a brilhar, Que as águas tranquilas, Refletem. Eu penso feliz, Que a natura me diz, Que o meu Deus, Sempre me há de amar. Ao ver declinar, Entre nuvens o sol, O manto da noite já desci. Um bálido luar, Começa a brilhar, Nas fontes e patagais. No meu repousar, Neste levo de amor, A Deus subirá, A minha alma. Em paz dormirei, Mas irei despertar, Nas mansões celestiais do dar. Nas mansões celestiais do dar. Sei que Ele é meu, E prometeu, Comigo sempre andar, Em comunhão sem par, Mozo sem fim, Desfruto assim, Cantando vivo eu, Sei que Ele é meu. Sei que Ele é meu, E eu sou bem seu, E eu sou bem seu. No lama sal me achou, Seu sangue me lavou, Na cruz enfim, Morreu por mim, E ali por mim sofreu, Sei que Ele é meu, Sei que Ele é meu, Onde irei eu. Onde irei eu? Na dor, Na tentação, Sua graça é meu bordão, Um grande amor, Tira o temor, Sim Cristo prometeu, Pois Ele é meu, Pois Ele é meu. Há conforto e paz, No reino celeste, Onde tudo é luz e amor, Nesse lar feliz, Está os remidos, Pelo sangue do redentor. Pois, pois, Vem nos apontar, Pois, pois, Vamos desfrutar, Reina vida eterna, Nesse lar morada, O Jesus, Iremos o sol. Lá não há temor, E nem desalento, Nem da noite o negro o véu, Só o amor e luz, Que emanam de Cristo, Nesse lar feliz que é o céu. Pois, pois, Vem nos apontar, Pois, pois, Vamos desfrutar, Reina vida eterna, Nesse lar morada, Pois, Jesus, Iremos o sol. Paz, 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 Ei, luz a cantar, Paz, paz, Vamos desfrutar, Plena vida eterna, Nessa morada, Com Jesus, Com Jesus iremos gozar. A cada passo que eu dou na vida, É um degrau a mais que subo ao céu, Em Cristo tenho a melhor guarida, Em Cristo tenho a melhor guarida, E da morte não temo label, A cada passo vou me aproximando, Daquele lar que Cristo prometeu, E passo a passo sigo caminhando, A cada instante mais perto de Deus. Estou cego em suas mãos divinas, Que me conduzirão ao santo lar, Em Cristo tenho a melhor guarida, Em Cristo tenho a chave certa que abre, O portal da glória celestial, A cada passo vou me aproximando, Daquele lar que Cristo prometeu, E passo a passo sigo caminhando, A cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado, Quando as tristezas vem me assaltar, Então eu olho para o Mestre amado, Que me diz ser firme no avançar, A cada passo vou me aproximando, Daquele lar que Cristo prometeu, E passo a passo sigo caminhando, A cada instante mais perto de Deus. Mestre divino, Meigo Jesus, Guia-me sempre bem perto da cruz, Quero ao teu lado gozar a paz, Que tu concedes e que satisfaz, Que tu concedes e que satisfaz. Perto, mais perto, Desejo estar, Tela na praia, De além a portar, Onde pra sempre, Junto ao Senhor, Ei de louvá-lo, Por seu grande amor. Ei de louvá-lo, Por seu grande amor. Aniversário feliz, bem feliz, Hoje festejas com todos os teus, E muito alegre o teu coração, Recebe esta benção do bom Deus. Todos alegres no teu Natal, Te desejamos poder e luz, Deus te conceda viver os teus dias, Fazendo a vontade de Jesus. Anos de vida feliz e de paz, Sejam teus dias, Sejam teus dias perante o Senhor, E que a alegria não cesse jamais, De encher os teus lábios de louvor. Todos alegres, Todos alegres no teu Natal, Te desejamos poder e luz, Deus te conceda viver os teus dias, Fazendo a vontade de Jesus. Cada momento que Deus te ofertar, Seja uma benção que saibas fluir, Hoje a aventura de um ano a passar, E um hino de glória, E um hino de glória no porvir. Todos alegres no teu Natal, Te desejamos poder e luz, Deus te conceda viver os teus dias, Fazendo a vontade de Jesus. Senhor, tu és meu esconderijo, E preserva da tristeza, E enche de alegria o meu coração. A pasta de mim, a tristeza, E enche de alegria o meu coração. Senhor, és a minha fortaleza, Minha vida eu entrego em tuas mãos, Pois tu és o único caminho que me conduz à salvação. Pois tu és o único caminho que me conduz à salvação. Música 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 Oh Deus, por que me tens amor? Por que de mim tens compaixão? Eu sou o rude pecador, Música E não mereço o teu perdão, Senhor, eu sou um pecador, Por que me queres mesmo assim? Eu não mereço o teu amor, Pensei, Pensei é teu amor sem fim. Agora sim, eu compreendi, Em mim tu queres habitar, Pois teu querer eu já senti, E para sempre, E para sempre, E para sempre de te amar. Senhor, eu sou um pecador, Por que me queres mesmo assim? Eu não mereço o teu amor, Eu não mereço o teu amor, Vencei é teu amor sem fim. Música Então agora irei cantar, Unido com a sua grê, Em versos teu nome exaltar, Louvores sempre, Louvores sempre entoarei. Senhor, eu sou um pecador, Por que me queres mesmo assim? Eu não mereço o teu amor, Pensei é teu amor sem fim. Música Andava eu nas trevas, Cristo teu me luz, Por isso canto eu. Salvou-me da maldade, Me santificou, Por isso canto eu. Se aferram muitos em levar seu mal e seu pesar, Mas eu em meu Jesus aderrei de os depositar, Ampara-me o Senhor, Com seu grandioso amor, Por isso canto eu. Música Agora livre sou, Jesus me libertou, Por isso canto eu. Feliz andando vou, Ao lar do meu Senhor, Por isso canto eu. Antenas de vitória soam em meu coração, Com gratidão me sinto, Por gozar da salvação, Aneto demonstrar, Que Deus pode salvar, Por isso canto eu. Música Comigo ele há de estar, Nas provas ao passar, Por isso canto eu. Atende meu rogar, Atende meu rogar, E dá-me direção, Por isso canto eu. Por quanto ele vive, Eu pra sempre viverei, Se eu for leal e muito fiel, Vitória encontrarei, Sei que por seu amor, Verrei seu resplendor, Por isso canto eu. Tchau, 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 Tchau,